Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aqui agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Eu estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado para conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar do Nordeste, onde você estiver. Se você morar fora do Nordeste, você fica aqui com a gente. Não espera para ir até o final do vídeo e nem pula esse vídeo. Se inscreve logo no nosso canal, porque o nosso conteúdo é muito bom. Aproveita que você está com o celular aí na mão e dá aquele like gostoso, aquela curtida, e deixa um comentário lá, para eu saber que você chegou. Aí embaixo dessa tela aqui, tem o título do vídeo. No título do vídeo, você toca lá no título do vídeo, ou então você toca em comentários. Vai aparecer o número de WhatsApp, para que a gente faça negócios. Você ir lá, através do número de WhatsApp, a gente compra aquele kit de adubo e compra a nossa casca de cajá e os nossos vasos. Não é possível. Olha, eu vou ter que mudar para o sertão. Eu vou me mudar para o sertão. É o jeito. Porque todas as vezes que eu boto o pé aqui, começa a chover. Não é possível um negócio desse. Então, através do número de WhatsApp, você entra em contato comigo para a gente fazer negócios. Negócios, tá bom? E tirar dúvidas importantes, lógico. No vídeo passado, nos dois últimos vídeos, a gente fez manutenção lá no jardim daquela minha, das duas amigas, que são minhas clientes. Fiz manutenção no jardim da Rocha e manutenção no jardim da Mônica. Mostrei os dois orquidários e vou voltar lá na segunda-feira para fazer os replantes. Tem muita, muita planta, muita planta para ser replantada. Tudo vai ser trocado pela casca de cajá. Tudo, ela quer tudo na casca de cajá, porque ela viu o resultado das minhas plantas aqui e ficou impressionada. Por esse motivo, a gente vai fazer essa troca. Aí eu vou gravar um vídeo lá na segunda-feira, mostrando o plantio de catileias. Que ela está lá com mais de 50 catileias novas no vaso, que acabaram de chegar. Vai ser tudo colocado na casca de cajá. Aí eu vou fazer um vídeo lá, vai ficar super bacana, super bonitinho. Aí vocês vão ver o resultado do orquidário da Mônica. Vocês viram o resultado do orquidário da Rocha, o primeiro vídeo. E o segundo vídeo, vocês só viram o orquidário, mas não viram ele e pronto. Fizemos as mudanças que são necessárias. Apliquei fungicida nos dois. Quer dizer, eu não, rapaz. Aplicou fungicida nos dois. As casas foram fechadas. No dia seguinte, elas já voltaram para a sua casa. Pronto, beleza. Porque nós encontramos lá muito fungo. Tinha muita. Eu tirei do teto e coloquei lá na mesa, assim, na casa da Rocha, mais de 30 plantas com fungos. Que estão, já estão comprometidas. A gente vai tentar salvar. Foi aplicado fungicida. E na casa da Mônica, do mesmo jeito. Aqui estavam no início, foi aplicado fungicida no local onde elas estavam. Mas aí a gente vai acompanhando isso. Aí, 15 dias depois, a gente faz a aplicação do inseticida sistêmico. Para a gente passar três meses sossegado, entendeu? E fazer, começar aquele ciclo de adubação. Porque ela usa... Eu não posso falar o nome. Mas ela usa um determinado adubo. Um novo que lançaram aí no mercado. Mas já está com esse adubo há oito meses. Não tem floração. Então, assim, não está bom. Entendeu? Se as plantas estão debilitadas. Se as plantas estacionaram. Isso quer dizer que o adubo, sabe? Talvez ele seja bom, mas precise de um complemento. Eu ainda vou dar uma estudada nesse produto. Vou dar uma olhada nos vídeos que o pessoal está produzindo por aí. Quero ver como é que se... Porque ele promete ser muito bom. Completo. Mas a gente está vendo que não é. Porque se não tem enraizamento nas plantas. Se não tem floração. Se as plantas... Eu não vi plantas brotando. Pouquíssimas plantas brotando. Então, onde é que está o nitrogênio desse adubo? Se não tem enraizamento. Onde é que está o potássio desse adubo? Está entendendo? Então, assim, se a sua planta estacionou o produto que você está usando. Ele não está funcionando. Ou então, você não está usando direito. Mas lá, no caso, a adubação é feita semanalmente. Então, tem algo de errado. Eu encontrei um problema na iluminação. Nós trocamos, né? Colocamos 50... Deixamos 50% de sombrita. E acrescentamos mais 20%. Ficou 70% do lado. E lá, nós dividimos. Adriana, é necessário? É. Aí, tá. Aí, fizemos a divisão. Colocamos as plantas no seu devido lugar. Para receber a intensidade solar ideal. E vamos começar com o ciclo de adubo. Com os meus. Para daqui a um ano, a gente ver os resultados. Mas eu vou estar lá. Porque ela quer que eu vá lá a cada 15 dias. Para fazer manutenção. E ela é rica. Quer ficar lá sentada tomando vinho. Tomando vinho. Enquanto eu estou lá ralando. E eu vou. E vou mostrar os resultados, sim. A gente vai acompanhar. Vocês vão acompanhar o resultado disso. O bom... Fechou. O bom disso tudo. É que quando a gente assiste um vídeo. Como aquele que foi feito. Aquele vídeo que eu fiz. Dá uma mexida com a gente. Não dá uma mexida com a gente? Dá uma mexida com a gente. Porque aí a gente vê a necessidade. De a gente mexer no nosso. Porque quando a gente... Eu cheguei ali. E me deparei. Aqui, ó. Tá. Concluo já essa história. Como vocês podem ver. Acabei de fazer manutenção. Abre-se brechas na hora da manutenção. Comecei a fazer manutenção ontem. O meu quintal... Eu estou no meio do quintal. Então, aqui é um quarto. Aqui onde eu estou é outro quarto. E aqui, ó. São mais dois, né? Vocês já conhecem. E comecei a fazer manutenção. Olha aqui, ó. A quantidade de vasos. Que eu já tirei. Plantas. Que eu ainda tenho plantas no vaso. Porque são muitas. Então, não dá pra fazer. Então, assim. Eu já tirei algumas. Coloquei na madeira. Estou fazendo a limpeza. Porque quando a gente entra num ambiente daquele. E vê aquele ambiente chique. Bonito. Bem cuidado. Gente, o chão é de porcelanato. É uma coisa linda. Então, assim. A gente quer mexer no nosso. Não dá pra fazer isso, Adriano. Porque eu tenho pets. Eu também tenho. Então, o meu chão tem que ficar assim, ó. Não dá nem pra colocar brita. Porque se colocar brita... Ih... Mas, ó. Tiramos o mato. Tiramos o mato. Ó aqui. De um lado. Já tá aqui. E deste outro quadrado. Já tá aqui o mato, ó. Então, eu limpei. Eu limpei. Esse quadrado já. Limpei o outro. E agora eu vou limpar este daqui. Olha só. Não dá pra ver a varanda. Tem muita planta. Então, eu abri aqui. Espaço. Olha só. Abri espaço. Porque as plantas, elas crescem. Elas crescem. Elas em um ano tomam uma proporção gigantesca. Então, fica do jeito que tá aqui, ó. Então, a gente tem que fazer manutenção. Porque a gente tem que abrir caminho pra passar. Que foi o que eu fiz. Então, na minha manutenção. Eu descobri brechas. Assim, fui juntando uma plantinha com a outra. Entendeu? Então, vou tirar algumas de aleio e trazer pra cá. A gente vai fazendo essa manutenção pro nosso jardim ficar mais bonito. Aqui estão as minhas gôngoras. Adriana, eram três. Pois é. Só que aí, pra você ver o quanto é importante a manutenção. Gente, deixa eu ver. Não é possível. Porque olha só a madeira. Se demorar mais um mês, ela cede. Eu ia perder minha planta. Aí, o que foi que eu fiz? Coloquei ela aqui temporariamente. Já tá limpa. Cortei algumas folhas que estavam secas. Amanhã eu compro uma madeira nova. Coloco ali e devolvo ela pro lugar. Mas elas estão aqui. As minhas gôngoras são três. Eram quatro. Mais uma eu dividi e revendi. Aí, agora ficaram as três. E essas plantas estavam naquela cuia preta. Normal. Aí, agora, há uns meses atrás, eu fiz o replante. Coloquei numa bacia grande com casca de cajá. Adriana, ela gostou da casca de cajá? Olha o enraizamento. Grudando na bacia, na casca de cajá. Olha o enraizamento da criança. Perfeito o enraizamento dessas plantas. A casca de cajá, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores substratos. Por quê? Porque a água bate e escorre. Não fica acumulada. Como a casca de pinos. A casca de pinos, ela absorve aquela água ali. Guarda pra dentro. Tá entendendo? Então, se você plantar a sua orquídea na casca de pinos, nos chips de coco, só vai precisar molhar uma vez. Porque aquele substrato, ela demora pra secar. Não é o caso aqui. Entendeu? Aqui você, por exemplo, essa gôngora. Eu plantei ela na casca de cajá. Então, eu posso molhar duas vezes por semana. Três, até três. Entendeu? Mas se eu botar uma casca de pinos aqui, eu só preciso molhar a cada dez dias. Porque retém muito a umidade. Aí, o que que acontece? Quando a gente vê aquele... Vai fazer uma manutenção em um jardim daquele, por exemplo. Abre-se um clarão assim. São várias ideias. A gente já quer botar uma brita no chão. A gente já quer trocar o sombrito. E a gente já quer fazer muita coisa. Aí, às vezes, infelizmente, não dá mesmo. Como é o meu caso. Não tenho como colocar brita aqui no chão. O meu chão tem que ficar assim. Porque eu tenho pets. E elas brincam aqui. Faz buraco e tal. Então, não tenho como botar brita. Se eu botar, vai bagunçar demais. E eu vou ter que estar arrumando. É mais trabalho. Nossa! Tá. Deixa eu falar um negócio pra vocês. No próximo vídeo, eu vou mostrar. Vocês lembram? Essas valquirianas. Depois eu venho pra cá. Novidade. Essas valquirianas. Essas daqui. São duzentas. Eu comprei duzentas. Comprei o lote do meio inteiro. Aí, uma floresceu. Eu mostrei. Aí, eu tô com uma lá dentro agora florida. E tem uma aqui com botões. Aqui nesse meio. E agora... Ó. Ó. Não tinha visto. E pelo tom dela, ela é alba, tá? Alba, semi-alba. Porque eu comprei alba, semi-alba. E comprei trilabelo. E não lembro mais a outra. Cerulha, parece. Então, vamos ter novidades por aí. Então, quando a gente chega ali, a gente vê aquela coisa linda, a gente já quer mudar o nosso orquidário. Às vezes, é possível. Quando é possível. Como é o caso aqui, tu fazendo a manutenção, fazer algumas mudanças. Mas, quando não é possível, a gente tem que, pelo menos, limpar. Manter a limpeza. Como vocês viram, o mato ali no chão. Então, é necessário. Adriano, então, nessa brincadeira todinha aí, eu quero me empolguer e quero fazer uma mudança também. Só que, agora, estou sem dinheiro, não consigo colocar o sombrite para intensificar. O meu sombrite é de 50 e eu queria fazer uma pá. Que tem que fazer. Você tem que fazer essa divisão. Colocar 50 do lado e 70 do outro. Porque tem plantas, por exemplo, com uma falanha nopes, que não vai. Eu estou falando do Nordeste. Preste atenção. Que é super quente. Então, tem plantas com as falanha nopes que não suportam uma luminosidade de 50. Tem que ir para o de 70. Adriano, agora, no momento, eu não tenho condições porque o sombrite é caro. É, eu vou te dar uma super dica. Tem aquele TNT. O nome é esse mesmo, tá? O TNT, aquele que a gente corta os pedacinhos assim para fazer a mochilinha, para colocar adubo. Pronto, você compra o TNT. Aquilo ali é R$2,00 o metro. Compra o TNT branco e coloca aqui, ó. Embaixo do sombrite. Por cima das plantas. Ó. Isso aqui não é uma grada? É só jogar ali por cima, temporariamente. Adriano, eu quero, mas eu não consigo fazer. Realmente, tem gente que não consegue. 60 anos, 70 anos, a dificuldade é grande. Mas aí você chama o neto, chama o sobrinho, chama o filho. Adriano, não tem ninguém aqui por perto. Chama o filho da vizinha, aquele garotão de 16 anos. Pois é, dá R$50,00 a ele. Meu amor, venha colocar o TNT temporariamente, enquanto está quente. Depois é só você remover o TNT. Até você comprar, tá entendo? Mas tem que colocar. O TNT, ele é quase um sombrite de 100. Aquele tecido ali, ele é todo perfurado. Então, vai passar a luminosidade. Não se preocupe, tá bom? Só não vai ficar legal se você tiver árvores que caia muita folha. Porque aí vai juntar demais, vai dar um trabalho danado. Mas faz. Coloca o TNT, que vai dar super certo. Vai quebrar essa luminosidade para proteger essas plantas que não gostam de muita luminosidade. Tá bom? 11 minutos de vídeo, perfeito. Aí, o que é que eu vou fazer agora? O meu quintal, como vocês sabem, é dividido em quatro partes. Eu estou aqui em uma, aqui do meu lado é outra e aqui na frente tem mais duas. É dividido em quatro mesmo. Então, agora o que é que eu vou fazer? Abrir um clarão aqui. Abrir espaço, como vocês podem ver. Abrir, tem muito espaço aqui. Então, eu vou trazer algumas plantas de lá. Porque quando a gente gira, a gente não vê nada, nem a parede da casa. Olha só. Planta demais. Por quê? Porque a gente vai trazendo umas plantas e as que estão, elas dobram de tamanho, praticamente. Principalmente quando se faz uma adubação como essa aqui, que foi feita, que é feita aqui no meu quintal. Elas não adoecem, elas não perdem folhas. Aí, o que é que acontece? Dobra de tamanho. No que dobra de tamanho, você perde espaço. Fica um mutuado como está ali. Então, eu vou trazer pelo menos, eu acho que 20% daquelas plantas para cá. Algumas foram colocadas, vocês viram os vasos ali. Algumas já foram colocadas na madeira. Aí, as que foram tiradas, olha o espaço que abre na bancada. Muito espaço. Então, algumas que estão no vaso, que são plantas de vaso, vão vir para cá. Como é o caso do cirtopódio. Olha só. Não tem como colocar um monstro desse na madeira. Não tem. Tem que ser no vaso mesmo. Num vasinho pequeno, porque não precisa de tanto espaço assim. Mas tem que fazer essa manutenção. Aproveita que você assistiu aqueles dois outros vídeos. Se empolga aí e bota a mão na massa. Ó, não vou fazer almoço para ninguém hoje. Vai todo mundo comer de marmita e comer quentinha. E dá uma limpada nesse quintal. Porque a quantidade de lixo que eu tirei, mato e tudo mais. Aproveitei que está enxu... Que não está chovendo forte. Aí, deu para fazer essa manutenção ontem e hoje. Esse é o parte 1. Aí, agora, vou pegar algumas plantas de lá para completar essas brechas aqui. Para fazer a parte 2. Não dá para fazer tudo num dia só. Então, essa manutenção aqui já foi feita. E amanhã, no próximo vídeo, você já vai ver como foi que ficou lá na frente. Ali nem dá mais para ver a parede. E eu prometo para você. Quando eu voltar aqui da próxima vez, vocês vão ver o clarão que vai ficar lá. Entendeu? Tem que fazer essa manutenção. Então, aproveita aí que você se empolgou com o vídeo de lá na casa da moça. E mete a mão aí no teu. Coloque esse lixo para fora. Coloque esse mato para fora. E mantenha o seu orquidário sempre limpo. Porque é a sensação de bem-estar. Quando eu vou ali para frente, eu fico sufocado. Porque tem coisas demais. Plantas que cresceram. E quando eu estou aqui, olha. Não esbarro em nada. A sensação de um ambiente limpo, sem dúvida nenhuma. Olha só. Chão limpinho. E cada planta em seu devido lugar. Adriano, bora mostrar a floração? E acabar com esse vídeo de manutenção. Manutenção normal, tá? Limpeza e organização. É a única coisa que eu estou fazendo aqui. Só isso, mais nada. Vamos lá. Fecha-se. Se eu tenho alguma coisa para falar, tinha uma coisa para falar. No vídeo passado, eu fiz um comentário. E a moça deixou uma moça, que eu esqueci agora o nome. E não trouxe a minha fila. Fez aqui um comentário. Como assim, Adriano? O cálcio é um enxofre? Eu lembrei do que você tinha dito. Eu falei que a gente ia fazer umas aplicações fugicida e inseticida. E depois disso, a gente ia começar com um período, uma tabela de adubação. Dentre eles, a gente ia fazer... A primeira coisa que ia fazer era uma aplicação de cálcio. Porque o cálcio, como tem muita planta no vaso lá, o cálcio equilibra o nível de pH dali de dentro. Olha só. Esse aqui é um cataceto, vai florescer. Vocês vão ver. Cataceto, um recém, foi um bubo só que eu coloquei aqui. Cataceto, você só precisa de um bubo. Coloca aqui, ele brotou e vai descartando. Olha só. É super normal o cataceto. Vai descartando a folha. Então, o que é que acontece? Quando o substrato está novinho, como você pode ver, o que é que acontece? Eu estou falando daqui do Nordeste. Isso acontece muito rapidamente aqui, por conta dessa nossa temperatura. Chove, faz sol. Chove, faz sol. Como vocês podem ver, caem uns pingos de chuva, mas o sol, olha o clarão que está ali. Então, fica um ambiente morno. Fica um ambiente morno, acidifica o substrato que está aqui dentro. Isso aqui vira uma estufa. Se esse substrato que está aqui, se ele ficar acidificado, se o nível de pH subir, então fica desagradável para a planta e fica perfeito para os fungos. Aí, o que é que a gente faz? Faz uma aplicação de cálcio aqui dentro. Presta atenção. Faz uma correção no nível de pH aqui, entendeu? Se ele estiver perfeito, ótimo. Mas se ele estiver alterado, quando o cálcio bater aqui, vai dar uma equilibrada no nível de pH, evitando que queime as raízes, porque quando o nível está alto, queima as raízes. Quando queima as raízes, a planta não tem por onde absorver nutriente, fica fraca. O que é que o fungo faz? Se aproveita dessa fragilidade e faz o estrago na sua planta. Na maioria das vezes, as plantas que são acometidas por fungo, são plantas que estão debilitadas, porque para o fungo entrar, ela tem que estar debilitada, tem que ter sofrido um... Está entendendo? Tem que ter uma brecha. É a mesma coisa da gente. Não tem diferença. É um ser vivo. Se você estiver frágil, a gripe, ó, lhe derruba. Não é assim? Da mesma forma é essa moça aqui. Aí eu falei que o primeiro adubo que a gente ia colocar lá era o cálcio para corrigir o nível de acidez dos vasos. Lembrando, preste atenção, que o cálcio tem duas funções da mesma maneira que o enxofre. Eu não disse que o enxofre e o cálcio é a mesma coisa. Não, meu bem. Preste atenção. O cálcio tem duas funções. Ele age de duas maneiras. Da mesma forma que o enxofre. Quando você aplica enxofre na sua planta, que é um adubo, ele vai entrar na planta, vai tratar a planta, vai nutrir a planta de enxofre que ela precisa. E o enxofre que ficar aqui por fora, ele vai servir como repelente. São duas funções. O cálcio, que já é outra coisa, ele também tem duas funções. Quando ele entra aqui na planta, ele mantém esse bulbo assim, ó, durinho. Esse bulbo é novinho. Ele está durinho. Entendeu? Então, ele é um adubo. É para isso que ele serve. Aí, ele tem uma segunda função, que é corrigir o nível de pH. Manter isso aqui equilibrado. Eu falei assim, que o cálcio, assim como o enxofre, tem duas funções. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo adubo, não. Tá bom? Preste atenção. Então, vamos lá. Então, está esclarecido. Enxofre é uma coisa, cálcio é outra. O enxofre tem duas funções. O cálcio tem duas funções. O enxofre é um adubo e serve como repelente para os insetos. E o cálcio é um adubo para deixar o bulbo durinho e serve como equilibrador de pH. Um beijo para você, meu amor, que você estava com... Se ainda tiver dúvida, é só falar que a gente esclarece. Mas, há uns três meses atrás, sei lá, uns dois meses atrás, essa coisa linda floresceu. E agora, de novo, de novo, de novo. Deixa eu ver se não tem nenhum bichinho aqui. Porque a gente, ó, dá uma super dica. Uma vez, eu nunca fui picado por escorpião não, tá? Mas tem muita gente aí que já foi e dizem que é a pior experiência do mundo. Mas, uma vez, eu peguei um vaso desse. Peguei um vaso aqui da minha bancada. Quando eu peguei o vaso que levantei, tem um escorpião embaixo. Então, quando você for pegar nos seus vasos, pega ele pela alça, dá uma giradinha nele assim, ó, ao redor. Aí, não tem nada ao redor, você pega aqui na beirinha, levanta assim, ó, no fundo. Para ver se não tem nenhum bichinho aqui. Porque se tiver um escorpião, a picada é danada, tá? Então, eu mostrei essa moça. Não tem nenhum bicho aqui. A gente pode pegar tranquilamente. Mostrei essa... Olha para aí. Essa bicha linda, mas fedorenta. Gente, eu não sei se está focalizando, porque eu estou sem óculos, tá? Aí, eu não sei se está focalizando aí para vocês. Essa maxilaria, olha para aí. Que coisa bonitinha. Um porte maravilhoso. A planta é exuberante. Ela enfeita qualquer bancada. Este amarelo, alaranjado. Dá um super charme nela. Porque aí você tem que observar. Agora, eu vou te dar uma super dica. Esta maxilaria heterotaxi brasileense. Se você está afim de comprar esta planta por esta beleza, só é o que você vai ter dela, tá? Ó, palito se quebrando. É manutenção, tá? Só é o que você vai ter desta planta. Porque, meu amor, você não vai conseguir colocar o nariz nela para sentir o cheiro. Porque a bicha é fedorenta. Se existe planta fedorenta no mundo, desagradável é essa maxilaria brasileense. Não tem aquele momento... E olha que eu já cheirei todo tipo de bubufilo. Tem bubufilo com cheiro de peixe podre, de carniça e etc e tal. Mas essa moça aqui tem um cheiro... Não tem aquele momento que você está na rua andando, que você pisa no cocô de cachorro e sobe aquele cheiro. Pronto. Cheiro de cocô de cachorro. Gente, pelo amor de Deus. Ela é bonita, mas ela é fedorenta. É sério, viu? A bicha é bonitinha. É linda. Mas fede. Eu nem vou botar o meu nariz aqui, porque da outra vez eu botei e o cheiro ficou na ponta do meu nariz. Não sai. Então, maxilaria heterotaxi pra você, brasiliense. Muito bonitinha. Linda, charmosa. Porém, fedorenta. Coitada. Mas ela é linda. Se você gostou desse visual aí, compra que ela vai enfeitar. E é uma bicha florífera, tá? Ela floresceu tem uns dois, três meses. Tem vídeo no canal aqui. Uns dois, três meses atrás. E agora tá novamente. Ela tava com três flores, mas aí uma eu quebrei já, porque tava murchando já. E agora essa coisa linda pra fazer capa. Que tem gente, tem gente aqui no canal que é apaixonada pelas minhas capas. Pra fazer, ó, um cruzamento de catileia com braçávula. Aqueles cruzamentos de catileia com braçávula. Que estava, ó, manutenção. E eu não trouxe nem a tesoura, ó. A piedade me deu essa planta, porque ela estava nessa situação, ó. Pegou um fungo, tá até aqui. Eu trouxe ela pra cá. Olha só, ela adoeceu. É tão provável que ainda existem marcas aqui, ó. Muita picada de inseto. Olha essas baixas aí, ó. Muita picada de inseto. Aí quando o inseto vem aqui, que pica, o fungo que tá presente entra na planta. Foi o que aconteceu, porque tinha muita coxonilha nela. Mas aí eu trouxe ela pra casa. Fiz um tratamento com fungicida. Foi a coisa mais urgente. Coloquei essa planta no fungicida. Essa planta é a segunda vez que floresce, tá? Vocês já viram. Tem capa de vídeo com ela. Coloquei ela no fungicida. Aí deixei ela quatro, cinco dias lá pendurada na varanda. Aí trouxe ela pra cá. A água. Normal. Aí quinze dias depois apliquei o inseticida pra tirar as coxonilhas e pulgões. Adriana, durante os quinze dias você não mexeu? Não. Não mexi, porque ela já tava, não tinha como mexer. Esperei quinze dias, fiz a aplicação de inseticida pra poder matar, ó, pra aqui. Isso aqui foi um estrago de coxonilha, tá? Olha só. Que fungo, marcas de fungo. Toda picadinha, bichinha. Olha as baixas na folha. O inseto deixa essa cicatriz. Mas aí quando você faz o tratamento na planta, aí a nova folha, ó. Procure uma marca de ataque na nova. Não tem. Olha as novas folhas. Saúde. Não tem uma marca de ataque nas novas. Ela enraizou, porque ela estava sem raiz. Ela já enraizou aqui comigo. Olha só. Olha só. Olha só. Isso aqui é o meu kit de adubo. Porque ela está recebendo dezessete nutrientes. Ok? Me deu uma floração com uma florzinha só, eu acho. Não lembro. E agora ela me veio assim, ó. Olha pra isso. Que vai ser a capa do nosso vídeo. Bem de perto assim. Perfeita. Quando você dá a planta o tratamento correto, ela lhe responde dessa maneira. Folhas saudáveis. Um enraizamento, ó. Perfeito. Eu só fiz tirar ela e coloquei ela nesta madeira. Que ela veio numa outra que já estava... Coloquei na madeira nova e ponto final. E os bulbos que foram acometidos pelo fungo, tá aqui. Não cortei. Agora já posso cortar, porque ele tá, ó. Ó. Escutou o barulho? Ó. Ó. Estalando. Então, é nesse ponto, ó, que você deve cortar. Enquanto ele não estiver seco, você não corta. Porque pode haver seiva. Então, agora já posso cortar. Mas eu acho que eu nem... É, vou deixar. Vou deixar passar essa floração. Não vou mexer nela, não. O lugar dela é ali. Como vocês sabem. Ah, essa daqui é a minha coleção de plantas que vieram... Pra quem tá comigo... Pra quem tá comigo há muito tempo, eu fiz uma compra. Um ano atrás, mais ou menos... Foram 50 plantas lá com o Francisco de Oswando. E são essas plantas que estão aqui nessa madeira aí, ó. Todas essas plantas que estão aqui nessa madeira foram as plantas que foram compradas com o Francisco de Oswando. As 50. Aí tá aqui. Essa daqui tá no meio, mas não foi de lá, não. Essa daqui foi a piedade que me deu. Tá no meio só porque ela é uma cateleia misturada com braçávula. Gosta de muita luminosidade. Então, ela tá nesse sombrito de 50 aqui, junto com essas outras. Ok? 25 minutos de vídeo. Perfeito, gente. Eu vou... Já fiz a manutenção na metade. Vou fazer manutenção na outra metade amanhã. Gravo. Pra vocês verem o resultado de como ficou aqui. Vou gravar de lá do início até aqui, pra que vocês vejam como ficou bem, tudo bonito, bem distribuído, chão limpo. Que é assim que o seu orquidário tem que ficar. Bonito, charmoso, agradável. Porque se você deixar o mato tomar conta, vai ficar feio. Então, tira o mato daí pra abrir espaço. Abre espaço. Eu peguei já algumas plantas e coloquei já na madeira. Olha só. Ai, não dá pra ver. É, aqui é uma bancada aqui embaixo. Não dá pra ver, não dá pra baixar o suficiente. Então, a gente vai tirando, vai trocando o vaso. Quebrou o vaso, bota um vaso novo. Substrato, já tem mais de um ano. Troca, coloca um substrato no vadreano. Eu não tô conseguindo comprar a casca de cajá agora. Eu posso continuar com a casca de pinos? Pode sim continuar com a casca de pinos. Pode sim, contanto que você faça essa troca de substrato regularmente e use cálcio nas suas plantas. Faz uma aplicação. Se você não faz uso do cálcio ainda, faça umas cinco aplicações a cada quinze dias. A cada quinze dias faz uma, faz uma. Até dar um total de cinco. Depois disso, você só precisa fazer uma por mês. Da mesma forma é o enxofre. Se você não faz uso do enxofre, vou te dar uma super dica. O melhor que tem é o da Dime. Aquele saquinho baratinho. Aquele ali é o melhor. Dilui aquilo dali. O fabricante pede pra diluir em dez litros, mas você dilui em vinte, que já é o suficiente. Faz umas cinco aplicações de enxofre a cada quinze dias. Uma, da mesma forma que o cálcio. Adriana, eu posso usar o cálcio e o enxofre junto? Pode, tranquilamente. Se você quiser ganhar tempo, o enxofre e o cálcio podem ser aplicados no mesmo dia. Coloca na sua bomba a quantidade recomendada pelo fabricante e faz uma pulverização. Com quinze dias outra. Com quinze dias... A ideia dá um total de cinco. Aí, depois dessa quinta, você só precisa fazer uma vez por mês. Tá bom? Pra todos vocês que ficaram comigo até agora, um grande beijo no coração. Se você tiver alguma dúvida, se isso lhe motivou, vai pro seu quintal pra fazer essa mudança aí também. Essa limpeza no seu orquidário pra deixar ele charmoso, bonitinho, igualzinho a você. Se você precisar de mim, se você precisar de alguma dica pra fazer essa manutenção aí, é só entrar em contato que eu vou estar aqui pra poder te ajudar. Você não está só.